Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para concursos, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, está aqui. Tudo lindo. Olha lá na telinha. Raciocínio lógico para concursos, ciclos em exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso, que juntos, novamente, juntos conseguiremos essa vaga. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e baixe o material da aula, pessoal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E agora, sem mais delongas, vamos a mais uma prova social que estamos no caminho certo. É esses relatos que mostram, realmente, que o método MPP, ele muda, ele transforma a vida das pessoas. Então, vamos lá, pessoal. Sem mais, mais, mais. Está aqui. Olha que depoimento bacana do Luiz. Bom dia, professor Marcão e Renato. É o Luiz. Moro em Pacaembu, interior de São Paulo. Queria agradecer por vocês terem me apresentado o método MPP. Gabaritei matemática na prova da PM. No último concurso da PM, tinha acertado oito. E, dessa vez, gabaritei. Obrigado e que Deus continue abençoando esse maravilhoso trabalho de vocês. Luiz Antônio Borges de Lucena. Luiz, parabéns e muito obrigado pelo seu depoimento. Então, pessoal, não vou me estender muito. Por quê? O depoimento do Luiz, ele mostra, realmente, que o método MPP, ele muda, ele transforma. Por quê? Antes, ele tinha acertado apenas oito questões no último concurso. E, no concurso atual, que aconteceu no final de 2019, ele gabaritou. Ele gabaritou. Por quê? Ele estudou e aplicou o método de forma correta. Ele não pulou etapas. Enfim, ele gabaritou a prova. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Então, pessoal, 2020 é tudo nosso. É um ano de mudança e um ano de vitória. Vamos juntos até o fim. Legal? Então, pessoal, está aí. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Sangue nos olhos. Sorriso no rosto. E simbora. Vamos dar início à nossa aula de ciclos em exercício. Então, já temos o encontro marcado. Todo sábado, às oito horas, raciocínio lógico para concurso. E todo domingo, às oito horas, matemática para concurso. Já anota aí na sua agenda que isso aí já virou uma constante aqui no matemática para passar. Então, vamos lá, pessoal. Simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente bater um papo. Legal? Isso é muito importante. Sempre gosto. Eu sempre procuro atender da melhor maneira possível a galera que vai lá no meu Instagram. É um prazer conversar com vocês. Também quando encontro na rua. É muito bacana. Então, vai lá. Se você está bolado, quer uma palavra, quer trocar uma ideia, vai lá que a gente bate um papinho. Agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para o meu retorno. Tudo ok? Vamos dar início à nossa aula de ciclos. Cara, anota tudo o que eu falo. Por quê? Matemática, você só vai aprender rabiscando. Tem que rabiscar. Caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá. Resumão de ciclos. Beleza? É muito simples, pessoal. Vamos lá. Como é que eu sei que o probleminha é de ciclos? Todo probleminha de ciclos, ele traz uma ideia, está aqui, de repetição. Então, todo probleminha de ciclo, ele traz uma ideia, ele tem uma essência de quê? De repetição. E a pergunta está sempre associada ao posicionamento. Simples assim. Vamos lá. Um exemplo na prática? Vamos lá. Na prática, como é que funciona? Está aqui um exemplo. Não, vou usar meu próprio nome. Marcos. Marcos. E assim sucessivamente. Aí lá no probleminha, ele pergunta qual é a letra que vai ocupar a posição 75. Qual é a letra que vai ocupar a posição 75? Então, como é que eu sei que o probleminha é de ciclos? Primeira coisa, a ideia de repetição. Está aqui, Marcos. Marcos. E a pergunta associada a quê, pessoal? Ao posicionamento. Simples assim. Sem ficar aqui de quiri-quiri, corococó, inventando coisas, falando um monte de blá-blá-blá para vocês. Então, a ideia é sempre o quê? De repetição. E a pergunta está associada a quê? Ao posicionamento. Aí que entra o método MPP. O modo de resolução. Como é que a gente vai resolver essas questões? Vamos lá. Primeiro passo. Você vai pegar o posicionamento, que no caso aqui é 75, e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Vamos lá. É só contar aqui. Qual é o tamanho do ciclo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, o tamanho do ciclo é seis. Vai de seis em seis. Não é isso? Então, eu vou pegar o 75 e vou dividir por seis. Beleza? Aí, vamos lá. Fazendo a continha. Sete por seis vai dar um. Um vezes seis vai dar seis. Para sete, está faltando um. Abaixo, cinco. Cabeça de gelo. Quinze dividido por seis. Bom, quinze dividido por seis vai dar dois. Não é isso? Dois vezes seis, doze. Doze para quinze, três. Então, pessoal, qual é o bizu? Feito a continha, já vai no automático. Fez a continha. Deixa eu sair daqui, que eu fico com medo de cortar a questão. Feito a continha, você vai escrever a palavra resposta. Simples assim. Olha o método MPP. Fez a continha, você vai sempre dividir. Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. Aí, pessoal, qual é a parada? O resto vai te dar a resposta. Qual foi o resto? O resto não foi três? Está aqui, olha. Qual foi o resto? O resto não foi três? Então, significa que a resposta é o terceiro elemento do ciclo. Qual é o terceiro elemento do ciclo? É a letra R. Está aqui. O terceiro elemento do ciclo é a letra R. Então, a letra que vai ocupar a posição 75 vai ser a letra R. Simples assim. Então, pessoal, resumindo, para a gente já partir para os exercícios. Deixa eu voltar aqui, que não cortou. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Opa! É o inimigo agindo. Voltamos. Beleza. Então, pessoal, é muito simples. Identificou que a questão é de ciclos, o que você vai fazer? Você vai dividir. Você vai pegar a posição e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Aí, num passe de mágica, o que você vai escrever? Qual é o bisudo? Você vai escrever a palavra resposta. Aí, você vai lembrar. O resto vai me dar a resposta. Nesse caso aqui, o resto foi quanto? Três. Então, aí você já vai associar. O resto vai me dar a resposta. Então, o resto foi três. Então, significa que a resposta é o terceiro elemento do ciclo. E qual é o terceiro elemento? Qual é a terceira letra do ciclo? É a letra R. Então, a letra que vai ocupar a posição 75 é a letra R. Simples assim. E agora, pessoal, vamos lá. Passamos para a primeira questão. Vamos lá, pessoal. Está aí a primeira questãozinha que já caiu numa prova sobre ciclos. Vamos lá. Simbora. A sequência de letras a seguir mantém o mesmo padrão de repetição. Inéia, RJ. Inéia, RJ. Aí vem a pergunta. A letra que ocupa a posição 555 é... Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que o aluno tem que estar em dia aí. Ele tem que saber. Identificar a questão. O cara tem que saber. Como é que eu sei que a questão é de ciclo? A ideia é de repetição. Geralmente, é isso que o aluno pergunta. Marcão, eu não sei identificar que o probleminha é assim, é assado. Então, vamos lá. Como é que eu sei que o probleminha é de ciclo? Pela ideia de repetição. E associado a isso vem a pergunta. A pergunta está sempre associada a quê? Ao posicionamento. É muito tranquilo. E qual é o posicionamento? Qual é a pergunta? Ele quer saber a letra que ocupa a posição 555. Aí, vamos lá. Primeiro passo é saber o tamanho do ciclo. De quanto em quanto vai se repetir esse ciclo. Então, vamos lá. Está aqui. Inéia, RJ. A gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, vai de 6 em 6. Então, eu vou pegar a posição, que é 555, e vou dividir por 6. Simples assim. Aí, o aluno tem que estar ligado na continha. Tem que saber fazer a continha de divisão. Vamos lá. 55 por 6 vai dar 8. 8 vezes 6, 54. Não é isso? 54 para 55 está faltando 1. Beleza. Abaixa agora o 5. 15 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. 12 para 15 está faltando 3. Então, o resto dessa divisão é 3. Aí, pessoal, feita a continha, você vai escrever a palavra resposta. Olha como é simples. Isso cai direto em prova. Pode aplicar o método que você não vai errar uma questão. Feita a continha, você escreve a palavra resposta. Aí, vamos lá. O resto, está aqui. O resto vai me dar o quê, pessoal? A resposta. Qual foi o resto? 3. Opa! Se o resto foi 3, significa que a terceira letra, o terceiro elemento do meu ciclo, é a resposta. Qual é o terceiro elemento? 1, 2, 3. O terceiro elemento é a letra E. Então, a letra que vai ocupar a posição 555 é a letra E. De eu vou passar no meu concurso. Isso é a letra E, né? Mas vamos lá. Mas cuidado. A letra E corresponde à letra B de bola. Cuidado para você não marcar errado. Beleza? Então, pessoal, a letra E é a letra que vai ocupar a posição 555. Simples assim. É muito fácil. Basta você seguir o método. Legal? Não terminamos, não. Tem mais algumas questões aí para a gente treinar. Então, simbora, vamos lá para a próxima questão. Não cortou nada, eu leio aqui rapidinho. Vamos lá. Olha a próxima questão. E essa questão, ela vai tirar a sua dúvida. Parece que eu estou aí do seu lado. Essa questão, ela vai tirar a sua dúvida. Vamos lá. Observe a sequência a seguir e assinale a resposta correta a respeito do termo alfanumérico que ocupa a milésima posição. IDCAM 2009, IDCAM 2009. Então, pessoal, já está muito claro que essa questão é de ciclos. Por quê? Ideia de repetição associada à pergunta de posicionamento. Ele quer saber a milésima letra, a milésima posição. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é encontrar o tamanho do ciclo. IDCAM 2009, IDCAM 2009, IDCAM 2009. Eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vai de dez em dez. Então, o tamanho do ciclo é dez. Como ele quer a milésima letra, eu tenho que dividir. Eu vou pegar mil e vou dividir por quanto? Por dez. Aí, a continha básica. Mil dividido por dez vai dar cem e resto zero. Olha aí a sua pergunta. Ah, Marcão, e se o resto for zero? Eu vou te responder isso agora. Então, vamos lá. Fez a continha, você vai escrever a palavra RESPOSTA. Aí, pessoal, qual é a palavra? Qual é a parada? O resto vai te dar o quê? A resposta. Aí, eu vou olhar ali o resto. Qual foi o resto? Zero. Sempre que o resto for zero, IPC, importante pra caramba. Sempre que o resto... Vou colocar aqui. Sempre que o resto for zero, a resposta será a última. O último elemento. Perdão, o último elemento. Então, se o resto for zero, a resposta será o último elemento. Então, olhando ali, qual é o último elemento do meu ciclo? É o nove. Legal? Então, se o resto for zero, anote isso aí que é importante. Se o resto for zero, a resposta será o último elemento. Beleza? Então, pessoal, o cara que vai ocupar a milésima posição é o último elemento. É o nove. Então, deixa eu ver se cortou, não cortou. Beleza? Então, quem é o nove? O nove é um número par? Não. O nove é um número ímpar? Sim. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Beleza? Então, pessoal, se o resto for zero, será o último elemento do ciclo. Simbora pra próxima questão. Beleza? Vamos lá. Olha aí a próxima questão, pessoal. É muito simples. É só você aplicar o método. Tamanho do ciclo e divide. É muito simples. Se você errar essa questão na prova, é porque você deu morte. Estou te dando aqui o caminho. Vamos lá. Observe a sequência de figuras. Vamos lá. Supondo que a regularidade observada na construção dessa sequência seja utilizada para as próximas figuras, aqui ocupará a posição 651E. Então, pessoal, ideia de repetição associada a posicionamento, probleminha, é de ciclo. Então, o primeiro passo é saber o tamanho do ciclo. Olhando aqui, como vai manter uma regularidade, ela vai se repetir de 6 em 6. A partir da sétima figura, ela vai se repetir. Ficou muito claro isso pra gente. Legal. Já descobri aqui... Deixa eu sair daqui porque está cortando. Já descobri aqui o tamanho do ciclo. Vai de 6 em 6. Beleza. Agora, eu vou pegar a posição, que é 651, e vou dividir por 6. Legal. Vamos lá. Vou pegar direto aqui o 65. 65 dividido por 6 vai dar 10. Beleza. 10 vezes 6, 60. 60 para 65 está faltando 5, abaixa 1. Beleza. 51 dividido por 6. Bom, 51 dividido por 6 vai dar 8. 8 vezes 6, 48. 48 para 51 vai dar resto 3. Ah, Marcão, é sempre 3? Não. É uma coincidência. Tá, pessoal? O resto pode ser qualquer bagulho. Isso aqui é uma coincidência que está acontecendo com as questões. Nem eu sabia que iria acontecer isso. Então, é uma coincidência. O resto está sendo 3, 3, 3 mais. É uma coincidência. Apesar que na questão anterior foi resto 0, né? Mas, beleza. Vamos lá. Aí, pessoal, fez a continha? Qual é o bisu? Você vai escrever a palavra... Resposta. Aí, qual é a jogada? O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto? 3. Então, significa que o terceiro elemento do ciclo é a resposta. Qual é o terceiro elemento? É a terceira figura. Essa daqui. A terceira figura é a que vai ocupar a posição 651. Aí, eu vou olhar nas opções. Aonde está a terceira figura? Tenho o maior cuidado para não errar aqui. A terceira figura está na letra C, não é isso? A terceira figura está na letra C. Legal? Então, a terceira figura, vou anotar aqui bonitinho, é a que vai ocupar a posição 651 e ela se encontra na letra C de casa. Legal? Então, pessoal, se esse vídeo está sendo legal, se você está curtindo, dá o seu joinha aí para a gente, se é muito importante o seu gostei. E quando terminar o vídeo, deixe os comentários lá do que você achou da aula, se a aula realmente foi importante para você, sugestões para as próximas aulas. Legal? Deixe sempre um comentário lá, que isso vai ranqueando o nosso vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas. Vamos lá, pessoal. Próxima questão, deixa eu voltar aqui. Simbora. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Transição. Pô, voltamos. Tá aí. Olha lá a próxima questão. Observe a sequência de números abaixo. O nonagésimo, nono número dessa sequência é, então, posicionamento, repetição, probleminha de ciclo. Isso aí já está no sangue. Aí, o primeiro passo é encontrar o tamanho do ciclo. Vai se repetindo aqui, ó, de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai se repetindo de 5 em 5. Então, o próximo passo é fazer a conta. Vou pegar aqui o 99 e vou dividir por 5. 99 dividido por 5, vamos lá. Vai dar 1, 1 vezes 5, 5, para 9, 4. Abaixo 9. 49 dividido por 5 vai dar 9, 9 vezes 5, 45, para 49, 4. Então, o resto dessa divisão foi 4. Legal? Feito a continha, não perde tempo. Você vai escrever a palavra resposta. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto dessa conta? 4. Então, significa que o quarto elemento do ciclo é a resposta. Qual é o quarto elemento aqui do ciclo? 1, 2, 3, 4. O quarto elemento do ciclo é o 0. Então, o número que vai ocupar a 99ª posição é o 0. Olhando ali as opções, gabarito letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não vai embora esse aluno. Estava sensacional. Então, pessoal, é isso aí. É o método MPP que faz a questão ficar fácil. Basta você seguir o método. Resolvi aí 4 questões seguindo o mesmo método, a mesma coisa. Divide, resposta. O resto vai te dar a resposta. E a luz chegou, cara. 2020 é tudo nosso. Eu tenho certeza que se você seguir o método passo a passo, com certeza o resultado virá. Eu tenho certeza disso. E se você quer aprender esse macete e muito mais, está aqui. Está aqui. Nosso módulo completo de raciocínio lógico, pessoal. Está tudo aqui nesse curso. Calendário, raciocínio temporal, espacial, tabela verdade, negações, equivalências, regras de diferença. Está tudo aqui nesse curso. Então, se você quer uma preparação realmente de excelência, você quer gabaritar raciocínio lógico, está aqui, raciocínio lógico, nosso módulo completo. E esse curso está com 3 bônus, pessoal. É isso aí. Marcão, quanto custa, quais são esses bônus, está tudo aqui embaixo, pessoal. Na descrição do vídeo, é só você enrolar um pouquinho aí o seu mouse. Na descrição do vídeo, você vai encontrar o link desse curso. E no link, nós damos para vocês todas as informações do que nós oferecemos. Tem mais alguns depoimentos lá na página do curso. Enfim, e no final, vem o valor do seu investimento. E pelo que esse curso vai te proporcionar, cara, sinceramente, esse investimento é mínimo. E se você pegar esse investimento, falando agora mensalmente, cara, o valor do curso dá menos que uma pizza de final de semana. Eu falo isso em todos os vídeos porque é verdade. Se você falar mensalmente, o curso sai menos que uma pizza do final de semana. E, cara, vou ser sincero para você. Se eu não estivesse, tanto eu quanto o Renato, se nós não estivéssemos vivenciando os relatos, os depoimentos dos nossos alunos diariamente, sempre chega uma mensagem bem positiva. Pô, muito obrigado, passei. Pô, o método MPP realmente funciona. Como nesse próprio vídeo lá no início, você viu o depoimento do Luiz. Cara, a gente já tinha parado há muito tempo. Fora na rua, né? A gente encontra as pessoas, dá aquele abraço, né? Com aquela energia boa. Pô, muito obrigado. Consegui, cara. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E como eu falei, 2020 vai ser um ano onde vamos transformar sonhos em realidades. E sempre juntos. Porque juntos conseguiremos essa vaga. Então, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Tá com dúvida? Quer saber mais alguma coisa? Tá estudando pra outro concurso? Quer um curso específico? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Também tá tudo aqui, ó. Nossa página do Facebook, do Matemática Pra Passar, ou através do nosso Instagram, ou, se preferir, do nosso WhatsApp, que tá aqui no finalzinho, na descrição do vídeo. Beleza? E agora, vamos a uma mensagem bem positiva, que eu acredito muito e tô mantendo essa mensagem até encontrar uma melhor. Cara, essa mensagem aqui é sensacional. Vamos lá. Preste atenção. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Então, isso me resume. Porque eu cheguei aqui até hoje, cara, com muito trabalho. Muitos falam que foi sorte, que eu sou maluco, que eu larguei a Marinha. Isso aí é uma história que eu já contei, mas, eu conto essa história meio que fragmentada. Eu já fui, já fiz parte da escola de oficiais da Marinha, depois de sair da Marinha fui pra aeronáutica, me formei em controlador de tráfego aéreo. Então, a história é meio complicada. E as pessoas não entendem. Cara, deixou de ser militar e vem aquela ideia de estabilidade financeira que realmente existe. Só que, pô, pessoal, resumindo a história, o que eu pensei? Eu enxerguei ali que eu poderia ser útil de uma outra forma. Eu entendi que eu poderia, eu tinha uma capacidade de ajudar as pessoas. Eu não sei, eu olhei aquilo ali e falei, caramba, cara, isso aqui não é pra mim. A vida militar, enfim, pô, preciso de algo mais. E esse algo mais justamente foi esse, ajudar as pessoas a transformar ações em realidade. Claro, eu penso em grana, como todo mundo tem conta pra pagar, mas eu entendi que isso seria uma consequência. Seria uma consequência. Pô, caramba, eu gosto de matemática, pô, eu tenho facilidade, cara, eu posso ajudar as pessoas. na época que eu estudava, eu fazia com o cursinho, preparatório, pô, analisa, a matemática é que trava as pessoas, as pessoas não são aprovadas por causa da matemática. Eu tinha essa facilidade, eu vei a ideia, comecei a dar aula na Degrau Cultural aqui do Rio de Janeiro, um excelente curso que me abriu as portas, um dos principais aqui do Rio, se não for o principal, e está até hoje aí. E de lá, montei o site, montamos o site Matemática pra Passar e chegamos aí a esse nível aí de excelência, transformando aí a vida das pessoas. Então, pessoal, cara, resumindo, trabalho duro, nada é um acidente. Ah, o cara, não, não é um acidente, o cara trabalhou, o cara teve ali, sacrifício, perseverança, nada é de graça, pessoal, você tem que entender isso, faça um investimento em você, né, a concorrência está cada vez mais acirrada e, cara, esse investimento é o único que vai te dar retorno, é um investimento no estudo, na educação, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, um ótimo sábado pra todos, amanhã tem um aulão de matemática, espero todos nesse aulão de matemática e vamos seguir porque 2020 é tudo nosso. O passado não tem como mudar, mas, né, o lance é daqui pra frente, daqui pra frente, a gente com trabalho, a gente consegue. Um forte abraço, fique com Deus e matemática o quê? Pra passar. Valeu, pessoal, um abraço. tchau, tchau, tchau.